Amor de Anjos Se você sai, basta estar longe Tudo é deserto, é triste sim Que amor é esse, que a gente sente Não tem maior não, é diferente Dias e noites, mesmo a paixão Só sei te amar sempre, sou seu irmão Dentro da alma, eu sinto mesmo Nem mais nem menos Amo você A gente briga Sou sua fã Sem ressentimento Sou sua irmã É cura aí, girl Pra machucar, não Sem reclamar Sem reclamar Sou sua irmã Dias e noites, mesmo a paixão Só sei te amar sempre, somos irmãos Que amor é esse, tão incrível Que a natureza faz doce entre você Se você sai, basta estar longe Que dói demais Dias e noites, mesmo a paixão A mesma história, somos irmãos É bom demais É bom demais Poder cantar então Dias e noites, é bom viver Assim será sempre Eu e você Eu e você